Olá, Antagonistas! Mais uma semana para nós continuarmos acompanhando de perto as movimentações das pré-campanhas presidenciais. O candidato Jair Bolsonaro continua liderando todas as pesquisas e agora terá de pensar em outro candidato a vice, depois que Magno Malta confirmou a informação antecipada por o antagonista de que tentará mesmo a reeleição ao Senado lá no Espírito Santo. Ciro Gomes, do PDT, continua guardando definições de apoio do PSB, do próprio PT e agora até mesmo do DEM. O centro está perdido, Geraldo Alckmin está com uma situação cada vez mais complicada e Marina Silva cada vez mais acha que pode ocupar esse vácuo. Vamos ficar de olho também na economia. Na semana passada, a Bolsa de Valores de São Paulo recuou 6,5% e o dólar chegou a R$3,96. O Banco Central anunciou que vai torrar até o fim desta semana 20 bilhões de dólares para conter a alta da moeda. Mas, com a instabilidade nos mercados do exterior e as incertezas políticas aqui no Brasil, a tendência é de mais uma semana de muita volatilidade. Na quarta-feira, deverá ser retomado no Supremo Tribunal Federal o julgamento que trata da validade das conduções coercitivas. Na semana passada, Gilmar Mendes, o relator da matéria, foi o único a votar e, claro, se posicionou contrariamente às conduções coercitivas, acolhendo um pedido do Partido dos Trabalhadores e da Ordem dos Advogados do Brasil para decretar este instrumento inconstitucional. Para quinta-feira, está marcada a retomada de outro julgamento importante no STF, o que trata das delações premiadas fechadas pela Polícia Federal. No fim do ano passado, esse julgamento foi suspenso com seis ministros já tendo se posicionado favoravelmente a essa possibilidade. O plenário do STF, no entanto, terá de decidir ainda se essas delações precisarão de um aval do Ministério Público. De resto, na pauta internacional, hoje, segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, finalmente vai se encontrar em Singapura com o ditador norte-coreano Kim Jong-un. E, na quinta-feira, começará a Copa do Mundo da Rússia, o que certamente vai impactar nas atividades do Congresso Nacional. Um bom dia e uma boa semana. Atenção do Mundo da Rússia